O comando Cordova Serve inicia um servidor web local a partir do qual poderemos acessar o nosso projeto no browser. Para que esse comando possa ser executado é necessário que o nosso projeto já possua alguma plataforma configurada. Por exemplo, vou acessar a pasta do meu projeto e vou executar o comando Cordova Serve. Note que nada foi executado, pois não há nenhuma plataforma configurada para esse projeto. Então vou adicionar uma plataforma, neste caso o browser e agora sim executar o comando Cordova Serve de novo. Perceba que um servidor web foi iniciado e eu posso acessar a minha aplicação a partir do localhost na porta 8000. Essa porta também pode ser configurada. Então se eu abrir agora o meu browser nesse endereço, verei informações sobre o meu projeto e para vê-lo em execução devo acessar o nome da plataforma, no caso browser, seguido de www, que é a pasta onde estão os conteúdos HTML, CSS e JavaScript. Aqui eu consigo ver o meu projeto em execução no browser. O mesmo poderia ser feito para plataformas Android, iOS, etc.